Senhoras e senhores vereadores, senhores vereadores, público aqui presente, amigos ouvintes que estamos assistindo pela sala regular, nosso bom dia. Senhor Presidente, são muitas notícias boas, vereador Samuel, vereador regular, mas temos bem algumas outras coisas que realmente nos preocupam. Mas antes de entrar nesse assunto, eu também não poderia deixar aqui de fazer menção ao falecimento dessa pessoa tão importante que foi para mim, o pastor Batista, um líder religioso, posso assim dizer, uma pessoa que conduziu também a igreja, a Assembleia de Deus aqui no município de Santana do Cariri, Nova Olinda, e que Deus o levou para a morada eterna. Então eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a minha profunda tristeza pela sua partida e o meu reconhecimento pela pessoa que foi, pelo pai, pelo exemplo de homem que foi o pastor Batista, como assim a reconhecia e o chamava. uma pessoa de muita fé e que foi cometendo uma doença muito grave e que o levou a essa dura partida. Mas o que nos conforta é a ter a certeza que ele, pelo seu ser, pelo que fez aqui na terra, estar em um bom lugar, aguardando o descanso eterno, como assim é prometido por Deus. Então fica aqui a minha solidariedade, os meus sinceros sentimentos, a puta família e amigos dessa pessoa maravilhosa que foi e que será aos nossos corações o texto do pastor Batista. Mas, senhor presidente, vereadores, eu vou ir aqui em pronunciar sobre a limpeza do Espírito de Bréio Grande. Fui procurado por alguns moradores daquela localidade que reivindicam a limpeza, inclusive, com relatos que algumas áreas não estão sendo feitas e que os mesmos até também, vereadores, acreditam que sejam por forças políticas, né? Talvez não pelo conhecimento da administração, mas pela questão local. E que alguns moradores estão sendo prejudicados por não terem a limpeza concluída. Então, eu me comprometi com aquela comunidade, vereador Ismael, Samuel e vereador Eduardo Alencien, da gente fazer uma visita ao Espírito de Bréio Grande e ver o que realmente está acontecendo. Eu acho que está no momento, nós estamos passando para o segundo período, né, da nossa legislatura, e que a gente teve que iniciar o próximo período, agosto, fazendo as nossas visitas aos distritos, conhecendo melhor a realidade que está sendo desenvolvida. Nós temos as boas notícias, como é as das escolas matadésicas, que é quem foi falar. Nós temos outras notícias boas que estão sendo dadas aqui, quando é anunciado, que é importante que nós, como vereador, também vá às localidades e confira e confira o que está sendo aqui colocado, como fiscalizador, na coisa pública. Então, fica aqui já o meu convite, né, aos demais, que irem ao Bréio Grande, e iremos aqui marcar uma data para que a gente possa fazer a visita ao Bréio Grande e, assim, possamos ver o que realmente está acontecendo com a limpeza pública daquele e outras coisas que possam estar acontecendo lá. Também vou procurar, senhores vereadores, e isso é um tema que já foi abordado aqui algumas vezes, com relação à insalubridade que os profissionais não estão recebendo, segundo informações. Então, fica aqui a nossa preocupação, o nosso apelo aos secretários que possam rever essa situação, que possam garantir o direito de receber insalubridade para esses servidores, porque é uma conquista, já foi uma conquista de cada setor. E fica aqui a nossa solidariedade a essas pessoas que precisam receber esses benefícios. Mas, senhor presidente, também, vereador Samuel, nossa senhora trouxe aqui, na sessão anterior, um tema importante e que eu acho que nós devemos deduzir melhor sobre ele, que é a questão do concurso público. O concurso público de Santana está trazendo uma dor de cabeça muito grande para algumas pessoas, pessoas que fizeram a vereadora do Centro, como você sabe, o concurso passado, e que estão tendo dificuldades de serem chamadas. já entraram na justiça, já houve algumas decisões judiciais, mas que, infelizmente, muitas pessoas não estão conseguindo ocupar os seus carros, por conta que a administração está alegando não ter recurso financeiro para colocá-los nas suas devidas funções, onde concorreram e obteram o êxito nas suas provas. Mas não cabe mais, no meu entendimento, não cabe mais nesse momento, nessa posição onde, uma avaliação dessa. Me lembro muito bem, aqui nessa tribuna, antes da aprovação desse concurso público, quando foi autorizado a prefeita a fazer esse concurso, nós, por diversas vezes, aqui, alegamos a necessidade de um debate mais aprofundado sobre essa necessidade. O que seria, realmente, a carência, o que seria, realmente, necessário para preencher aquilo que estava sem ter ocupações educadas com os seus concursos, né? E fomos ignorados. Na época, a gente teve um embate tudo grande aqui, o circuito de minoria, fomos vencido pela maioria, o que é normal. Quando se tem maioria e minoria, isso acontece. Mas, naquele momento, todos os vereadores de oposição foram humanos em vir a essa tribuna e expressar essa preocupação com relação a isso. Então, hoje, nós estamos vendo aí, passados dois anos, provogados por mais dois anos, e estamos aí à beira de ver essas pessoas terem os seus direitos negados. Isso não é justo. Na democracia, no país de direitos, nós estamos vendo hoje, que estamos pregando, não é certo. A partir do momento que eu vou me submeter a uma prova dessas, concorrendo a cinco vagas, eu tenho a certeza que, se eu estiver entre os cinco primeiros colocados, eu tenho o meu direito garantido. Se em dois anos, como a lei permite, não for chamada, mas nos dois próximos anos, é uma obrigação, não é mais um direito, um quereço do administrador. É uma obrigação do administrador. Então, não cabe mais essa resposta do poder executivo, da senhora prefeita, do senhor secretário, a essas pessoas que submeteram essa avaliação, de que eles não têm o direito, não vão poder, nesse momento, ser chamados, porque não têm recursos. Não se cabe mais nessa fase. E esperamos que essas pessoas tenham o direito seu, respeitado. Esperamos que essas pessoas não sofrem mais. Vossa Excelência trouxe aqui também uma outra situação, que é essa questão, dessa servidora, que está passando por esse momento delicado. E não é mais permitido que hoje, nos tempos de hoje, nós sabemos que temos instâncias superiores, não acham necessário, não acham isso importante, que um servidor público concursado dá inteira responsabilidade que tem, sem ter tido nenhuma falta grave, sem nunca ter assinado uma advertência, sem nunca ter passado por algo parecido, sem ter uma desobediência a nenhuma das suas funções, possa, no primeiro momento, pintar a pior das impostas, se ela tivesse cometido essa falha, ela já será submetida a um processo administrativo, a um possibilita, ela perder o seu direito de funcionária pública concursada desse município. Não acho certo, porque nós sabemos a tolerância que teve em outros casos. nós sabemos que a justiça poderá se pronunciar, dependendo da forma que foi feita esse processo administrativo. Então, acho que é necessário, nesse momento, senhor presidente, para finalizar, acho que deveria, deve-se, a Secretaria de Saúde, usar o consenso, chamar essa pessoa para ouvir, tirar essa situação do processo administrativo e rever essa situação, porque é uma pessoa com uma personalidade muito simples, uma pessoa humilde, uma pessoa amada pela comunidade que já passou. Nós sabemos da qualidade do ator profissional que ela é e deixo aqui, vereadores e senhores ouvintes, o meu voto de confiança a essa pessoa e me solidarizo, me coloco inteiramente à disposição, não sei o que poderíamos ajudar essa pessoa nesse momento, mas me coloco à disposição, me coloco aqui solidário nessa situação, em defesa dessa profissional, que ela nem deva passar por esse momento, desse processo administrativo, que seja revogada essa situação, que essas decisões do próprio estado administrativo contra essa funcionária sejam revogadas e que os direitos e os princípios sejam respeitados para que a gente possa realmente ter um estado de direito de cada cidadão, de cada morador desse município. Muito obrigado, senhor presidente e agradeço e desejo a todos um bom trabalho.